Olá amigos, chamou minha atenção recentemente um artigo publicado pelo especialista em desenvolvimento pessoal e mudança comportamental, Wendel Carvalho, e que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. É comum na sociedade em que vivemos estarmos sempre aplaudindo pessoas que conseguem conquistas pontuais, eventuais, e deixamos de lado aquelas que no dia a dia mantêm vitórias constantes, seja por este ou por aquele motivo. Por causa disso estamos sempre correndo atrás de novas conquistas, de novos ganhos, de novos objetivos, esquecendo que a satisfação pessoal e a nossa gratidão deveria ser sobre aquilo que já temos, aquilo que já conquistamos. Para ficar mais fácil de entender eu vou citar um exemplo simples. Quem costuma ser mais valorizado pela maioria das pessoas? Um escritor que pela única vez ficou em primeiro lugar na lista dos livros mais vendidos e depois disso teve apenas vendas medíocres das suas obras? Ou um que nunca ficou em primeiro lugar, mas que sempre vendeu bem os seus livros e é bem avaliado pela crítica e pelos leitores? A tendência é valorizar mais aquele que teve um grande êxito, ainda que tenha sido uma vez só na vida. Mas isso é um erro. Na verdade, quem consegue manter o sucesso no dia a dia ao longo do tempo, sem dúvida alguma, consegue ter muito mais satisfação pessoal e essa satisfação é muito mais duradoura. Por um costume, uma mania considerada normal, nós sempre impusemos a nós mesmos a obrigação de ter que estar sempre buscando novos objetivos, sem nem mesmo terminar aqueles que nós já começamos. Trata-se daquela sensação de que por mais difícil que tenha sido o caminho, por mais que se tenha lutado para conseguir alguma coisa, quando atingimos o objetivo, damos pouca importância à vitória e não queremos mais aquilo. Por um motivo ou por outro, não damos muita atenção quando obtemos algum sucesso que não cause impacto nos outros. Trata-se de um comportamento típico de pessoas que querem ressurgir das cinzas o tempo todo, recomeçar, buscar outra coisa para fazer, se torna um vício emocional e a pessoa acaba não conseguindo manter as suas conquistas, nem mesmo agradecer por elas, por aquelas que já teve. Esse sentimento faz com que as pessoas, ao chegarem perto do objetivo, quando estão ali bem pertinho, sentem a necessidade de partir para um próximo desafio. Às vezes, e na maioria das vezes, sem mesmo ter terminado aquele anterior. O problema é que pessoas que sofrem com essa mania nunca estão satisfeitas com o que possuem. E o que é muito pior, nunca terminam aquilo que começam. Por consequência, não conseguem ser felizes, pois não encontram prazer no que conquistam. Até porque não encaram aquilo como conquistas. É como se a realização da pessoa estivesse apenas em viver correndo atrás de um objetivo, de um sonho novo. E pelo mesmo motivo, essa realização se esvai sempre que está perto de conseguir a conquista. Os bem-sucedidos, as pessoas que triunfam de verdade na vida, são aqueles que sempre terminam aquilo que começam. E que somente irão se dedicar a um novo objetivo, a um novo projeto, depois de terminar o anterior. Muito mais importante do que conquistar algo novo, é conservar aquilo que já alcançamos. Contudo, conservar os êxitos que vamos conquistando no dia a dia, é um exercício de amor e gratidão. E convenhamos, é um tanto difícil de conseguir. Considerando-se os valores que a sociedade em que vivemos nos impõe. Pessoas que estão sempre recomeçando algo novo, sem terminar o que estavam fazendo antes, não valorizam e aproveitam como deveriam as suas vitórias. Não há como estar realizado, estar feliz e bem-sucedido, quando você é ingrato e não valoriza a si mesmo. Manter as suas conquistas e ser grato por elas, é fundamental para atingir a satisfação pessoal. Portanto, parem por um instante, façam a reflexão. Quais são os triunfos que você tem abandonado quando os atinge? Para quais êxitos você não tem dado tanta atenção? Você consegue agradecer por tudo que já obteve até agora? Responder a essas questões é o desafio que vai, de fato, trazer mais felicidade e sucesso para a vida de todos nós. Espero que esse tema, como eu disse, proposto pelo Wendel Carvalho, possa ser aproveitado pelos amigos e espectadores aqui da Lagoa TV e entendo de ser muito importante para a satisfação pessoal de cada um estarmos cientes das nossas vitórias diárias e sermos gratos por elas e, principalmente, terminar aquilo que começamos. Só assim teremos êxitos de verdade e poderemos fazer esse sucesso durar muito mais tempo. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.